Aquela música lá, véi, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 te peço então volta Ah, 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 história um príncipe, meu filho Meu parceiro Matheus, Paraíso das Flores, meu parceiro Paulo Góis, Carlos Solute, Graciela e Luxo Rojas Meu parceiro José Fones, a volta dos net Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Repertório novo É o príncipe dos paredões Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A príncipe, meu filho Meu parceiro Gilvan, veículo, escuta e pega e júnior Meu parceiro Gabriel, da farmácia, Zé Tem que acreditar esse cara Se bora Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Academia Pró-Saúde Meu parceiro Tiago, estoque-céu Meu parceiro Júnior, suspensões Ternindrix, J.M. Faredão Firmeza, Santos, Elcio, é top, negro É o príncipe dos faredões Atualizando o repertório Tomar cachaça, rocha gostoso Beijar na boca Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui, mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre contigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu parceiro Gilvan, veículos Colégio Santos, o meu parceiro Alexandro Rafa Boy Produções Mateus Sushi, eu bá no Corrido João Alves Se quer ver da empresa Se bora, estoura o príncipe, meu filho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui, mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Já era tarde em fora E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar De dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dá História do príncipe, meu filho É o príncipe dos paredões ao vivo Viu, se bora Tomar cachaça e arrochar gostoso Gabriel Príncipe dos paredões Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo é conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações Desportando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações Desportando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo é conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações Desportando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Desportando quem é o mais forte História do príncipe Meu filho Farmácias Edson Meu parceiro Gilvão Veículos Adel Brando Gravações Keliton Atualizações Amigos do Som da Bahia Joaquim da Mídia Teteu Atualização Corola do Amor Alanzinho Cedias Composição de Vinícius Amorão Essa é nossa Belé do tipo Logueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar O coroada lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroada lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrascou pra cima Com o dedinho chama Estoura o príncipe meu filho Rondeira Ondeira, 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 ondeira Ondeira, 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 ondeira Elé do tipo Logueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar, calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como, faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta Arrastou pra cima, com o dedinho chama Estourou Jóia, películas, hein, não, CDs, pule um som, Daniel Design Tuto Neto, paredão, toque É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Estoura o príncipe, meu filho Repertório do topo pra galera tomar cachaça Arrochar gostoso, beijar na boca É o príncipe dos paredões Simbora Estourou e não tem jeito É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Meu parceiro Gilvan Veículos Farmácias, Edson, meu parceiro Gabriel Meu parceiro Bruno Moura Senhor Carava Jato Meu barbeiro estourado J Barbershop Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu passei um marcão estourado Você é top negro Estou no príncipe meu filho Para não falar E solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Eu tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Daqui a pouco dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei de superar do amor Acentonews.net Acentonews.net Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei de superar do amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei de superar do amor Uou, 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 uou É o príncipe falando de amor Uou, 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 uou Acervonews.net Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero São amor É hora de ser feliz é o príncipe falando de amor É hora de ser feliz É hora de ser feliz É hora de ser feliz Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, é o príncipe falando de amor Uou, não te quero É o príncipe, meu filho, melhor repertório do Brasil O príncipe nos paredões, se bora Pra tomar cachaça, viu? Acervo News, ponto A vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros balocas, quer sentar pros bandidos Tá louco na sarada, tá sentando sapato E representa a menina dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseada Vou sentando pôs amigos, pôs alicados Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseada Vou sentando pôs amigos, pôs alicados Os novadeiros, no parceiro Aleph e atualização Urindo atualização, Jornal e CDS E que você se arrasta no parceiro Rodrigo do Palio É o parceiro Gabriel Morta, Bruninho Menezes Caramapá o design, que alegre os 3 Tá malvado, vou sentando pros amigos Ficando pros aliados Tá malvado Tô tá malvado Vou sentando pros amigos Ficando pros aliado Vou sentando pros amigos Ficando pros aliado Oh não Estava no baile da colombia, encontrei a novinha, lá depois de várias bebedeiras Ela queria o tchacá-tchá, arrastei ela pro carro, ela me chamou de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço Faz o Eduardo Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soca, mudando tudo Eu gosto disso, é muito adulto Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Seu gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soca, mudando tudo Eu gosto disso, é muito adulto Rebole, joga, revola, joga, revola, joga, revola, joga Paredões da galera, paredões do Brasil, paredão, paraíso das flores Paredinha do Magmoto, paredinha gentalha, paredinha sem massagem, paredão lutão Paredão GD, paredinha malvada, paredões de Itabaiá Tava num baile da Colômbia, encontrei a novinha lá depois de várias bebidas Ela queria o tchacá-tchá, arrastei ela pro carro, ela me chamou de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço No ouvido dela, beijei o seu pescoço Ô Paulinho, cê é estourado, nego Pés ao pique, cê é top, nego Seu gostoso, o mesário estourado Gostoso, gostoso Gostei da você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soca, mudando tudo Na taxa chota, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga Paredinha sem pressura, paredinha sem futuro, paredinha sem nação, paredão do tomate Gostei da você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soca, mudando tudo Na taxa chota, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga Paredinha avalanche, meu parceiro, e o estourado Paredinha pantera, cor de rosa Paredinha sinistra, paredões, Bahia Paredão, cê tá doido, paredão, MN Minha galera de Salvador, tô chegando Alagoas, tô chegando Um abraço, paredinha, Lamu, tamo junto, colado, Gabriel Príncipe Paredinha, Lorde, paredinha destemida Meu parceiro, Tia Gris, Toque e Céu Barbeiro e Estourado, J, Barbeiro e Chope Lois em Portes, J.M. Paredão Júnior, Sosco, Sônia Acertonews.net Desde a infância sofrida, no meio do mato, a sua diversão Era cuidar do gado, até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só festa e curtição Balada era seu forte, sobrenome, pegação Pegue e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou É o príncipe, meu filho, estourado dos paredões E bora Um forte abraço pra toda a galera dos paredões Tamo junto, colado com o Gabriel Príncipe Meu vaqueiro estourado, Gilvan Veibu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou TNT Cell de Moita Bonita Axon Divulgações IM Divulgações O Moral do Parque dos Faróis Pena Novaes GPM Alisson Santana Juninho GPM Pandelada GFM A noite passada vi você discutindo Seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de 20 mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê Vai se prender Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sou falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sou falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Lucas e Júnior Lima Os morais de Itabaiana Na forte abraço Paredão Brutão Tamo junto Corato Gabriel Prinsa Meu parceiro Bruno Mouracinho Calava Jato Moura Grifes Meu parceiro Rafa Boteco Invocados Bora Hoje eu chorei Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede Na parede É tanta saudade Que por dentro invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo um banho No ensaio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Eu vou ser feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê Iê Eu só sei amar você Meu amor Luizinho CDs Lucas gravações Júnior CDs Mateus atualizações Luizinho atualização Cezinho atualizações Meu parceiro Fabrício CDs De Carira CG Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Sincero amor E sou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Uns não sabem o que os outros pensam Vivendo a fim As vezes me pergunto o porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra quer gostar de você Eu tô na sua casa Quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude A segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E aí Andigue, digue, digue, digue Andigue, alô, que eu tenho pego estourado Andigue, digue, digue Te amo Mas não quer Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu quero voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Tentos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Ai bebê A tomar cajás Com o melhor repertório do Brasil O príncipe dos paredões Então vai simbora É Tchau, tchau, tchau.